Começou hoje a primeira Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional. Durante o evento serão discutidas formas de levar desenvolvimento para todas as regiões do país. Durante a abertura também foi lançado um Observatório do Desenvolvimento Regional, uma ferramenta online que vai permitir acompanhar os indicadores de crescimento de cada região. Foram 27 conferências estaduais e 5 regionais no ano passado. Resultado, mais de 360 sugestões para serem debatidas na primeira edição da Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional, inaugurada nesta terça-feira em Brasília. Esperamos um intenso trabalho, um intenso debate com sugestões, com definição de instrumentos que possam ajudar as políticas de governo a equilibrar o desenvolvimento, a geração de emprego e renda em todo o território do país. Durante a abertura da conferência foi entregue o prêmio Celso Furtado aos nove vencedores da edição de 2012. O objetivo desse prêmio é promover o diálogo entre a sociedade civil e o poder público sobre desenvolvimento regional. Ao todo são 210 mil reais em prêmios. José Félix foi um dos que tiveram o trabalho reconhecido. O projeto dele tem o objetivo de resgatar a flora da área conhecida como Bico do Papagaio, que abrange 25 municípios do Tocantins. O projeto visa a produção de mudas de plantas nativas da região, como Bacuri, Bacaba, Murici, Mangaba e outras, para recolocar essas matrizes nas áreas degradadas da região do Bico do Papagaio, do estado do Tocantins, e também nas cidades onde a ocupação urbana foi degradando as matas ciliares. Também durante a conferência foi apresentado o Observatório do Desenvolvimento Regional, uma ferramenta que vai reunir informações sobre financiamento e monitorar a política de desenvolvimento regional brasileiro. Tudo isso poderá ser feito de forma online, por meio de mapas para facilitar a visualização. O observatório vai permitir que se conheça exatamente quais são os territórios mais deprimidos economicamente, quais são aqueles que não receberam investimentos, quais são aqueles que estão com os indicadores socioeconômicos muito aquém e que precisam de um reforço, de uma ação de uma política pública mais eficaz, mais focada, com vistas ao seu desenvolvimento.